Olá, meu nome é Giovanni Moraes Silva, eu sou estudante em Medicina Veterinária, monitor da matéria Estatística Aplicada à Medicina Veterinária, juntamente com a Beatriz Mendes Almeida, sobre a orientação da professora doutora Manuela da Silva Socar. Na Medicina Veterinária, é uma matéria do primeiro semestre, Estatística Aplicada à Medicina Veterinária, que nos dá um senso sobre esse assunto. E o papel do monitor, nesse momento todo, é sempre diminuir o déficit do aprendizado e aumentar, assim, o conhecimento dos alunos. Para isso, a gente tentou criar duas formas de monitoria, onde pudesse contemplar os alunos que poderiam ter ido para a aula e também os alunos que também trabalham, que estaram positivos durante o período de pandemia e também tiveram outros problemas. Assim, a gente conseguiu aumentar o nível de conhecimento e diminuir esse déficit. Contemplamos uma aula experimental de início, online, onde tivemos um sucesso muito maior do que a presencial, com mais alunos presentes e várias dúvidas foram resolvidas. Depois disso, juntamos e fizemos com que tivesse duas monitorias, a online e a presencial, para que todos fossem contemplados. Depois disso, percebemos que a taxa de evasão foi muito menor do que a no semestre passado. E também, esses alunos que testaram positivo ou tiveram algumas dificuldades também por causa da pandemia, que eles conseguiam ter um resultado melhor e um aprendizado ainda melhor. Ressaltando também que, durante o período de isolamento, as aulas remotas foram uma solução para que não parasse o processo de pesquisa e de ensino. Então, tentamos, dessa forma, trazer elas de volta no momento em que as aulas estavam presenciais, agregando uma à outra para trazer maior benefício aos alunos. Ou seja, trouxemos aulas online, em meio ao período presencial, para que todos pudessem participar e que isso ajudasse com o aprendizado desses alunos. Como resultado, nós tivemos uma taxa de evasão muito menor do que comparada às semanas dos anteriores. Em meio de uma pandemia, várias pessoas foram testadas positivo para a Covid e, mesmo assim, elas não desistiram da matéria, pois tiveram um acompanhamento com os monitores via WhatsApp, via Moodle e outras listas que criamos durante esse período para que o assunto fosse realmente absorvido e eles conseguissem ter um senso crítico melhor, porque já é uma matéria de primeiro semestre, mas que vai reverberar para o fim do curso deles. E o resultado foi positivo. Por fim, com o resultado positivo, podemos levar essa agregação do presencial ao remoto para outras matérias e também para os próximos semestres. Muito obrigado!